Calypso Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração fazer tum-tum-ta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor Tudo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beija Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beija Beijo que cola Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração fazer tum-tum-ta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor Tudo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Por que você não me beijo agora? Beijo agora? Chega pra cá Tá chegando agora Me beijo, me beijo Beija, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo Me beijo que cola Beija, me beija, me beija, me beija, me beija agora Beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija o que cola Beija, me beija, me beija, me beija É isso aí, pessoal! Que o meu coração chamou, chamou Minha amadora, que não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Vai, meu chão, vai, meu chão Me sinto dominar com uma criança, boba em suas mãos Tento resistir, mas tenho imã que me prende a você Eu me entendo Não dá pra segurar a força desse amor Me leva em teus braços, quero teu calor Confesso nada mais pra esconder Que eu estou apaixonada por você Já vou pra desejar me abrase-me, beija, amor E o meu coração chamou, chamou Minha amadora, que não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Já vou pra desejar me abrase-me, beija, amor E o meu coração chamou, chamou Minha amadora, que não tem mais volta, amor Porque meu coração chocou, chocou Quando você chega junto eu pego um fogo de paixão Me sinto dominando uma criança boa em suas mãos Tento resistir, mas tenho uma rima que me prende a você E eu me rendo Não dá pra segurar a força desse amor Me leva em teus braços pelo teu calor Confesso não tomas pra esconder Eu estou apaixonada, eu quero ouvir essa galera de vão Eu vou chame de reja, meu nome é meu amor E o meu coração chocou, chocou Que ama me toca Que não tem mais volta, amor Porque meu coração Oi Se a boca despeja Que abraça e me beija, amor Que o meu coração chocou, chocou Que ama me toca Que não tem mais volta, amor Porque meu coração Só não só não Mas tem mais volta, amor Mas tem mais volta, amor Porque meu coração Se a boca despeja Me abraça e me beija, amor Que o meu coração Chocou, chocou, chocou Que ama me toca Que não tem mais volta, amor Porque meu coração Chocou, chocou Chocou, chocou Quando minha banda toca O meu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Sinta a energia no ar Deixe esse som te levar E você vai sentir o amor O meu balanço É de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corre nas veias Do swing brasileiro Com o tempero do Pará Arrebenta, arrebenta, arrebenta Galipe sol Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Arrebenta, arrebenta, arrebenta Galipe sol Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Vem que se soltar, mexer pra sua venda, sacalipso Vem acelerar o seu coração Quem te nunca me interbarata, quem te baila comigo Vem que essa mania durou paixão Quando minha banda toca, o meu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Senta a energia no ar, deixe esse som te levar E você vai sentir o calor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corre nas veias do swing brasileiro Com o tempero do Pará Arrebenta, 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 calipso Arrebenta, 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 cantando o amor Arrebenta, 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 calipso Arrebenta, 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 cantando o amor Vem que se soltar, mexer pra sua venda, sacalipso Vem acelerar o seu coração Quem te nunca me interbarata, quem te baila comigo Vem que essa mania é meu paixão Arrebenta, 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 arrebenta Calipto e sol Arrebenta, 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 arrebenta Cantando amor Arrebenta, 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 arrebenta Calipto e sol Arrebenta, 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 arrebenta Cantando amor Música Tampou com quem falo com você Chegou a estremecer Só de imaginar Te abraçar Reenconhecer Deliciar Tudo com você Você e eu Tô sobre nós O nosso amor é tudo de bom Me pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Contou seu romance, mas vem Quem não quer o amor assim Só quero você e mais ninguém Você é Tudo pra mim Me pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Tampouco quem balou com você Chegou a estremecer Só de imaginar Te abraçar Que doidecer Deliciar Tudo com você Você e eu Tô sobre dor O nosso amor É tudo de bom Me pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Me pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Me pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Me pega, me leva que eu vou Sente a força, sou Tô atento de amor De desejos, de paixão Tô atento de amor De desejos, de paixão De desejos, de paixão Tô atento de amor Tô atento de amor Tô atento de amor Tô atento de amor Tanto que eu te imaginei Te tem meu coração Iludida é o amor Me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis E que importa se eu chorar Se eu nem se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não vou te esquecer Tanto que eu te imaginei Que nem te dei meu coração Iludir a meu amor Me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis Que que importa se eu chorar Se eu te me sinto Se eu te amo Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Eu quero ouvir Não dá, não vou Não quero mais Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não te esquecer Não dá, não vou Não quero mais Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não te esquecer Paca-bora restoration Paca-bora 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 E o que você quer Estou pedindo não me ligue mais Eu não encontro outra solução A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir em vão Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais Nas minhas brigas O nosso amor virou Olha a mãozinha lá em cima Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem nenhum jeito o nosso amor Vai! Vai! Segue o teu rumo Que eu vou seguir o meu Que eu vou fazer o que a razão me diz Perdeu a graça o sonho se perdeu E sendo assim não dá pra ser feliz Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou Vai Brasil! Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Acabou Não tem mais jeito o nosso amor Não tem mais jeito o nosso amor Não tem mais jeito o nosso amor Se despedaçou Se despedaçou Todo amor que tenho dentro do meu peito é pra você Você me dá valor Muito prazer É tudo de lindo que acende a luz do meu Me faz ficar melhor Me faz ficar melhor Me estremecer Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresses Com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realiza os meus desejos Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos Pra meu coração sonhar Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresses Com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo A saudade tão do coração Eu estou tão só Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que vai explodir Oh, 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 oh Não sei se vão aguentar O amor é capaz de marcar De marcar Te encontrei Te encontrei em meus sonhos me chamando Pra te amar E eu te deixava em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando aconsei Desde cara com a dor E a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que vai explodir Oh, 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 oh Não sei se vão aguentar O amor é capaz de marcar De marcar Te encontrei em meus sonhos me chamando pra te amar E eu te deixava em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando aconsei Desde cara com a dor E a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão Te encontrei Em meus sonhos me chamando Pra te amar E eu te deixava em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando aconsei Desde cara com a dor E a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão E ainda não me acostumei Viver sem você aqui Comigo Por que você fez assim com meu coração? Eu não te dei um motivo Me deixou tão triste assim Você me enganou Você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou? Você me enganou 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 O que eu fiz pra merecer Você me enganou Você me enganou Você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou Você me enganou Você me enganou E agora o que vou fazer? Você me enganou Você me enganou Não teve pena Não teve pena de mim Você me enganou Você me enganou Você me enganou Tão com inveja Um grande no nosso namoro Jogando sujo Só porque a gente se dá bem Eu e você é um sucesso O maior estouro Se a gente tá afim Não é da conta de ninguém Tão colocando Casca de banana Achando que eu vou Escorrenhar Tão falando que eu não sou bacana Fazem de tudo pra me derrubar Oh, blá, blá, blá Pode chover Caiu o temporal de canivete Eu não desisto de você Vou arriscar a bosta Tudo pra ganhar o seu amor Oh, oh, oh Pode falar Que eu grudo em você Que nem chiclete O que eu não quero é te perder Ninguém irá Nos separar Nem me fazer te esquecer Não vou parar De te amar Oh, ai, quem doer Tô com inveja Um grande no nosso namoro Jogando sujo Só porque a gente se dá bem Eu e você é um sucesso O maior estouro Se a gente tá afim Não é da conta De ninguém Tão colocando Casca de banana Achando que eu vou Escorregar Andou falando Que eu não sou bacana Fazem de tudo Pra me derrubar Oh, blá, blá, blá Pode chover Caiu o temporal de canivete Eu não desisto de você Vou arriscar a bosta Tudo pra ganhar o seu amor Oh, 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 oh Pode chover, caiu o temporal de canifete Eu não desisto de você Vou arriscar a bosta tudo pra ganhar o seu amor Pode falar que eu grudo em você que nem chiclete E que eu não quero te perder Ninguém irá nos separar Nem me fazer te esquecer Não vou parar de te amar Eu ai quem tu é Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez, meus olhos seguem ao sol Mais uma noite, caiu o que fazer Tudo faz bem pra você Beijos de meu Faz um sinal Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar? Em que sonho, me diz como chegar a você Em que sonho você está? Anjo, talvez, meus olhos seguem ao sol Mais uma noite, caiu o que fazer Tudo faz bem pra você Beijos de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro Se eu amo, não Eu amo Só penso em Precisas voltar Eu estou morrendo Faço um sinal Faço um sinal Diz não é real Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo O dia passou Atrás de um outro dia fui Sofrendo e aprendi A ser feliz, saber amar A flor, a flor O cheiro de jasmin Luar no mar Uma fantasia Sinto o cheiro No sabor de mel Um perfume me levando Para o céu Se eu procurar Outra vez Peixão Meu amor Primeiro Sinto o cheiro No sabor de mel Um perfume me levando Para o céu Se eu procurar Outra vez Peixão Meu amor Primeiro Eu quero ouvir Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor O dia passou Atrás de um outro dia eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz, saber amar A cor, a flor O cheiro de jasmin Lua No mar Uma fantasia Sinto o cheiro No sabor de mel Um perfume me levando Para o céu Se eu procurar Oh, talvez, paixão Meu amor Primeiro Sinto o cheiro No sabor de mel Um perfume me levando Para o céu Se eu procurar Oh, talvez, paixão Meu amor Primeiro Vai, mamão Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando Oh, meu primeiro amor Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando Oh, meu primeiro amor Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando Na loucura Oh, meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando Na loucura Oh, meu primeiro amor Vai! 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 Correndo me amar Meu bem, não sei porquê Começo a suar as mãos Sobe o calor, não sei me controlar Mas quando eu te vejo É febre de desejo 90 graus de amor Isso me faz delirar Eu e você é como um sol de verão É um querer ardente de paixão Que queima feito brasa E a chama não se apaga Não tem explicação Nem precisa explicar Se tudo entre nós dois se encaixa E o destino diz assim A gente tem que aproveitar Vem me deixar louca Veja minha roda Vem me aquecer Bota mais lenha na fogueira Pra incendiar Que esse amor vai pegar Vai pegar fogo Vai pegar fogo, vem correndo me amar Vai pegar fogo, vem correndo me amar Vai pegar fogo, quando a gente se encontrar Vai pegar fogo, vem correndo me amar Vai pegar fogo, fogo Você sabe que eu te amo, tudo bem Você sabe que eu te quero, tudo bem Você sabe que eu te adoro, pra mim tá tudo bem Mas você não me olha, tudo bem Mas você não me liga, tudo bem Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, sei Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E um passe de mágica em tardes no meu mundo Você vê que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E um passe de mágica em tardes no meu mundo Você vê que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E todo esse jogo me perdeu, fui eu Que te espero como um sonho, eu preciso te encontrar Quantas horas, baby, pra te ver chegar Que te espero como um sonho, eu preciso de você Esqueça tudo e volta a vender Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E um passe de mágica em tardes no meu mundo Você vê que podia ter um pouco mais de atenção E eu não ter bem fechadas as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E um passe de mágica em tardes no meu mundo E um passe de mágica em tardes no meu mundo E um passe de mágica em tardes no meu mundo E um passe de mágica em tardes no meu mundo Que te espero como um sonho, eu preciso te encontrar Esqueça tudo e volta a vender E um passe de mágica em tardes no meu mundo Que te espero como um sonho, eu preciso te encontrar Quantas horas, baby, pra te ver chegar O que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem Esqueça tudo e volta, vem me ver Estou aqui Esperando você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar que você pode esquecer Que todo amor pode morrer Dói vocês Tantos casais se divertindo Vou encontrar um outro Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Vai meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Vai, ela tá se divertindo Não faz sentido Não faz sentido E ela tem que esperar Vou encontrar Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido A primeira vez que eu te vi Não imaginei se sentir Um amor tão forte depois Esse amor que envolve nós dois Será só um sonho Não posso conter a emoção Essa nossa história de amor Guardo dentro do coração Sei que não existe outra igual Que contenha tanta emoção Faço tudo por um beijo seu Seu lugar estará lá do meu Vem, meu amor Vem, meu amor Quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Vem, meu amor Vem, meu amor Você vai crer Vem, meu amor 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 Você vai crer Meu destino está juntinho Vem, meu amor 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 Preciso de um calmo Eu vou enlouquecer Se você chegasse Vem, meu amor A noite já se foi amanhecer Cadê você? O tic-tac do rosto Parece que já parou Ele não soube te esperar Vem, meu amor Mas ainda estou aqui Quando a praça vem Vem, meu amor Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor comigo Já passou da hora De você chegar Eu vou pra teus amigos Tento te encontrar Mas eles me dizem Que não vão te ver Preciso de um calmo Eu vou enlouquecer Se você chegasse Iria atornecer A noite já se foi Eu quero ouvir Cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já parou Ele não sabe te esperar Mas ainda estou aqui Volta pra casa Volta pra casa Vem, meu amor Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor comigo O tic-tac do relógio Parece que já parou Ele não sabe te esperar Ele não sabe te esperar Mas ainda estou aqui Volta pra casa Vem, meu amor Eu espero por você Só vou conseguir dormir Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor Comigo Comigo E você se foi de mim Onde eu me lembrei Eu não acreditei O que fosse Que fosse pra valer E agora Sou eu Sou eu Quem chora por você Sou eu Comigo 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 E você E você se foi de mim E você se foi de mim Onde eu me lembrei Eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo E você se foi de mim Não sabe que poder Eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você Se entregou Pra mim Me fez tudo de mãe E eu Não estava nem aí E agora Sou eu Sou eu Quem chora por você Sou eu Vem de novo assim, vai E agora Sou eu Sou eu Quem chora por você Sou eu Vem de novo assim, vai Eu te amo 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 Quantas vezes eu já te falei e você nem ligou Tantas vezes eu passei querendo o seu calor Mas você não dava bola me deixar pra tomar Agora me cansei, tô indo embora e você me perdeu Não adianta insistir que se arrependeu Eu já sei que você fala da boca pra fora Meu coração já se cansou de sofrer Não tá afim de outra vez se envolver Esse amor sem futuro me deixa em paz Nunca mais você vai me tocar, meu amor Dessa vez nossa história acabou Você fez tanto estrago em meu coração Eu não acredito mais nessa paixão Nunca mais você vai me tocar, meu amor Dessa vez nossa história acabou Você fez tanto estrago em meu coração Eu não acredito mais nessa paixão Quantas vezes eu já te falei e você nem ligou Quantas vezes eu passei querendo o seu calor Mas você não dava bola me deixava tomar Agora me cansei, tô indo embora e você me perdeu Não adianta insistir que se arrependeu Eu já sei que você fala da boca pra fora Meu coração já se cansou de sofrer Não tá afim de outra vez se envolver Esse amor sem futuro me deixa em paz Nunca mais você vai me tocar, meu amor Dessa vez nossa história acabou Você fez tanto estrago em meu coração Eu não acredito mais nessa paixão Nunca mais você vai me tocar, meu amor Dessa vez nossa história acabou Você fez tanto estrago em meu coração Eu não acredito mais nessa paixão Eu não acredito mais nessa paixão Teu corpo só me dá prazer E um brilho querendo acender Um jogo só de sedução Gritando fica comigo Tô louca pelo teu amor Me leva seja como for Me mata de tanto querer Me deixa ser teu abrigo E o bom do amor me conquistava Estava louca pra pedir Aquele beijo que eu sonhava Amor Amor Eu quero ouvir! O brilho já roube nos olhos Escolhe essa minha paixão Acorda de vez da vontade Está de um sol sem querer Vem falar de amor de verdade Deixa acontecer E um brilho já roube nos olhos Dentro do meu coração Me afaga na fã do pecado Escolhe essa minha paixão Acorda de vez da vontade Está de um sol sem querer Vem falar de amor de verdade Deixa acontecer Se quiser Ya cuidar Forfim Oi! 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 Coz! Oi! Entra! Oi! Coz! Você fez minha cabeça Foi fundo em minha emoção Nada faz com que eu te esqueça Coitado do meu coração Você fez eu sonhar Você me enganou Daí nas suas juras de amor Sei que fui pra você Chuvas de verão Meu sonho não passou de ilusão Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não Não quero Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você já prometo, você vai grumar Faz tempo que eu estou na sua cor Se você quiser agora a gente vai brincar Meu lindo, deixa eu ver se lero, lero Se você quiser eu quero estar na sua mão Eu tô ligando que você parou na minha Eu estou na sua mira, me diga não Você tá sozinho Por que não entra na minha Hoje eu vou te dar um beijo Se você quiser eu quero mais no meu coração Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Pegue comigo que é melhor Nessa balada Você vai se beber nessa balada Você vai se beber nessa balada Não quero ficar só nessa balada Pegue comigo que é melhor Nessa balada Você vai se beber 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 Nessa balada Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho que pulou aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Agora, agora não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho que pulou aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Quem se lembra dessa? A galera lá em cima Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu valor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que fofo eu fui Em querer te conquistar Pra você eu fiz canção Coração, não só coração Só coração Oh amor, o amor Seu amor quando voam os corações Seu medo, só coração Não só coração Chimbenhão Chimbenhão Veja só que fofo eu fiz canção Veja só que fofo eu fui O amor O amor, o amor Quando voam os corações Seu medo, só coração Não só coração Só coração O amor, o amor Seu amor, o amor Seu amor quando voam os corações Seu medo, só coração Não só coração Só coração Seu medo, só coração Não só coração Seu medo, só coração Em minha oração Senhor Hoje eu não vou pedir Só quero agradecer Eu te agradeço por tudo Me aliviar a dor E me ajuda a seguir E me fazer crescer E abrir meus olhos pro mundo Por cada dia Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Por cada sonho Que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Por tantas alegria Eu te agradeço Eu te agradeço, Senhor Por cada sonho Por cada sonho Por cada sonho Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz, por tanto amor Tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor Por tanta força, por cada passo que eu dou Por minha família, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Por tanta luz, por tanto amor Tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor Por tanta força, por cada passo que eu dou Por minha família, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Eu te agradeço, Senhor 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 A sua maldita obsessão Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas você só vinha com quatro pedras na mão Meu amor, arrume as malas que vou viajar Já o tudo vai pra você Nova York e Cuba, toque pra qualquer lugar Bem longe de você Meu amor, arrume as malas que vou viajar Já o tudo vai pra você Nova York e Cuba, toque pra qualquer lugar Bem longe de você Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Todo sonho cheio não dá mais pra curar A sua maldita obsessão Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas você só vinha com quatro pedras na mão Meu amor, arrume as malas que vou viajar Já o tudo vai pra você Nova York e Cuba, toque pra qualquer lugar Bem longe de você Meu amor, arrume as malas que vou viajar Já o tudo vai pra você Nova York e Cuba, toque pra qualquer lugar Meu amor, arrume as malas que vou viajar Já o tudo vai pra você Nova York e Cuba, toque pra qualquer lugar Bem longe de você Oh, baby Será que o palmo do nariz não pode enxergar? Eu tô aqui há tantas horas pra te vaqueirar Te toca Oh, baby Às vezes penso que você está de gozação Ou tá lutando banca só pra chamar atenção Ou não quer chegar Com medo de um fora Enquanto isso fico aqui te vaqueirando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua porque é sangue de barata Tô louca pra bestar Não vem me azarar Não vem porque não quer Tenho medo de mulher Vem, vem me dar Um beijo Um beijo Um beijo de arrepiar Um beijo apaixonado Um beijo Um beijo Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar E quando isso eu fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua, porque é sangue de barata Tô louca pra beijar, não vem me azarar Não vem porque não quer Pimento de mulher, vem me dar Eu quero ver Um beijo, um beijo de arrepiar Beijo apaixonado, te amou, te amou Um beijo, um beijo de cereja Um beijo, um beijo de arrepiar Um beijo apaixonado, te amou, te amou Um beijo, amor, um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho, vem selvagem Me dá, me dá, me dá, me dá, só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá, beijo grudado demorando pra faltar o ar Me dá, me dá, me dá, me dá, só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá, beijo grudado demorando pra faltar o ar Quando eu te vi pela primeira vez, você me pareceu ser um cara legal Quis-me namorar, mas em nada você me empolgava A vida é um ponto de interrogação, de onde apareceu essa louca fechou Que fez eu me ligar em você e não ver Pra ficar bonita essa galera, canta assim! E eu chamo por você A noite não dá E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você A rua da minha vida sem me ver No primeiro beijo você prometeu Que todo seu amor seria só meu E sempre me falou de coisas que eu deixava ouvindo Mas acho que fui boba e me dei mal Eu hoje estou no desespero total Ó Deus, por favor, me abençoe a minha vida sem me ver Só a galera questionava, pai! Agora eu vou Que eu chamo por você A noite não dá Que eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Toda minha vida sem me ver Agora eu não posso sair E eu chamo por você E eu chamo por você E eu chamo por você A noite não dá E eu chamo por você E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida Vem, vem Vem Você está tão diferente Eu nunca vi você assim Por que não tô tão de repente E não quer mais saber de mim Toda noite às três da manhã Eu vejo a porta sempre Procuro conversar, mas vou Sem ignorar e vai dormir O teu silêncio a me matar Como um ataque de um leão Desesperada vou chorar A cor da solidão Se tudo acabou Será que me esqueceu? Mãe, tu levou Cadê aquele amor? Diga, por favor Me diz que vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso pra tu amar Você Anda! Cali, fechou! Toda noite às três da manhã Eu vejo a porta sempre Procuro conversar, mas você ignora e vai dormir O teu silêncio a me matar Como um ataque de um leão Desesperada vou chorar Desesperada vou chorar Desesperada vou chorar A cor da solidão Se tudo acabou Será que me esqueceu? Mãe, tu levou, cadê aquele amor? Cadê aquele amor? Diga, por favor Me diz que vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso pra tu amar Você Se tudo acabou Se tudo acabou Será que me esqueceu? Mãe, tu levou Cadê aquele amor? Diga, por favor Me diz que vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso tanto amar Você Eu tô sofrendo, mas te quero Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto tua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh baby, você ficou preso no meu coração Feito tatuagem de uma desilusão A me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não Não vale a pena não Encontrar alguém que ocupe o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida A chave perdida Fugir dessa solidão Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa Não vale a pena não Não vale a pena, 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 não Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abre o seu coração Amo você Que decide perdoar Não aguento mais a solidão Já puxei meu nome no clara da lua Pra todo mundo ver Colei prazer de amor no outdoor na rua E falei na bebê Que eu encostei mas não branquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa é pó Que não desata o teu Teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída Esse amor é chuva que não passa É amor que não desata o teu amor É o que reluz e ilumina a minha vida Sei esse amor eu não tenho isso ainda Chega pra mim, diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver, abre o seu coração Amo você e decidi, é do ar Não aguento mais a solidão Já fechei teu nome no perão da lua Pra todo mundo ver Colei prazer de amor no outro e torre na rua E falei na bebê Que eu encostei mas não tranquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher, nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Esse amor É chuva que não passa É amor que não desata o teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor Sem esse amor É chuva que não passa É amor que não desata o teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho Sem esse amor 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 Obrigado.